Salve pessoal, amigas e amigos ligados aqui no canal Meu Por Hora com o Rodrigo Matal, estamos chegando para uma semana cheia de vídeos inéditos aqui, começando com a análise do treino classificatório da Indy 500, a centésima sétima edição da corrida que se disputa nesse final de semana no Indianapolis Motor Speedway, mas antes deixe seu like, ative as notificações de conteúdo, compartilhe tudo o que você puder do nosso canal, dê um aquele joinha, fortaleça para que o algoritmo do YouTube entenda que o conteúdo do Amigo Por Hora com o Rodrigo Matal é relevante, inscreva-se no canal e também no clube de membros ajudando a gente a se fortalecer por R$ 2,99 apenas no plano mais barato, não tem muita desculpa não, o plano Zell pega de apenas R$ 2,99, você pode se inscrever e ajudar a gente a crescer cada vez mais e outra coisa é você comprar por R$ 79,90, acabou o desconto do preço de capa, mas a pré-venda está até o dia 11 de junho do livro Le Mans e suas histórias lá no site da Gulliver Editor, a venda exclusiva é por lá, o link está na descrição do vídeo, acesse e compre, olha, pode ser por cartão e até 12 vezes, tá certo? Então, ninguém pode se queixar de que não pode comprar o Le Mans e suas histórias, a data está aí até o dia 11 de junho, até a véspera do dia dos namorados, até o fim das 24 horas do Le Mans, então não tem nem choro nem velho aí pessoal, vamos lá, bora comprar a minha terceira obra pela Gulliver Editor. Muito bem, tivemos a definição dos 33 pilotos que largaram no grid das 500 milhas de Indianápolis na edição de 2023 e para surpresa de ninguém, Alex Palou conquistou a Pearl Position chegando a um recorde histórico, ele é o autor da média horária mais rápida da história para um Pearl Position, não da média horária mais rápida da história de Indianápolis, que cabe a Harry Luendike com seus até agora imbatíveis 236,986 milhas no ano de 96. E essa média não foi no Poli Day, foi no segundo dia de classificação porque o Luendike perdeu a chance de marcar a pole, mas ele tinha disparadamente o melhor carro do lote. E o Alex Palou quebrou no último domingo o recorde que tinha sido estabelecido pelo Scott Dixon em 2022, numa amostra do quão rápidos estão esses carros da Fórmula Indy. A gente teve no sábado a definição das 30 primeiras vagas, lugares confirmados de 13º até 30º, das filas 5 a 10º, todo mundo com as suas posições garantidas, independentemente do que alcançassem. O Top 12 foi para um segundo treino e depois viria o Fast Six. E esse Top 12 ficou com a McLaren, muito forte, com a Ford muito bem, com a ganasse incontestável, com seus quatro carros inscritos, a McLaren também, os dois carros da Ford, um carro da Ed Carpenter Racing, sendo ele o do Rinos VK, e o único, Penske, com o Will Power. E o Will Power acabou sendo o mais lento do Top 12 e para o Fast Six avançaram. Três dos quatro carros da Andretti, aliás, dois, né? Dois dos quatro carros da McLaren, desculpem, eu estou confundindo Andretti e McLaren, tá? Mas dois carros da McLaren, Rosenquist e Patu Ward, mais a ganasse com o Dixon e o Alex Palou, mais Ed Carpenter Racing com o Rinos VK e também a forte Constantino Ferruti, do que, para mim, foi a grande surpresa do treino classificatório, a forte andando muito forte e também o Benjamin Pedersen, que é o melhor dos novatos, que alinhará no grid das 500 milhas desse ano. E na definição do Fast Six, o Alex Palou conseguiu por apenas 0.005 ou 0.006 e algumas medições aparecem, 234, 217, outras 234, 216. A média das quatro melhores voltas foi do piloto espanhol. E já desde que eu comecei a acompanhar mais detidamente esse qualifying com esses carros atuais, os Dallara e R18 com a Eroscreen, com toda essa conformidade que a Fórmula Indy usa hoje, sempre a primeira volta é muito rápida. E depois o desafio para o piloto é perder o mínimo de milésimos e de milhas nas voltas para poder manter um desempenho o mais uniforme possível. Porque o segredo não é só você ser rápido, é fazer as quatro curvas nas quatro voltas com uma velocidade adequada e perder o mínimo de tempo necessário. E aí nisso, os casos da Ganas tem sido bala nos últimos anos. O Alex Palou foi mestre e conquistou uma grande proposition, um grande resultado para o piloto espanhol, que tem contas a acertar com o Indianápolis. Ele foi o campeão da temporada 2021 e perdeu a Indy 500 para o Hélio Castro Neves numa aula de pilotagem do piloto brasileiro. E tem sempre aquela história, Indianápolis escolhe quem vai ganhar. A Ganas tem dado mostras de que tem o melhor equipamento, mas nem sempre o melhor equipamento ganha. Nunca se pode desconsiderar a Penske, nunca se pode desconsiderar a Andretti. A McLaren está muito forte, tem Tony Canaan, tem o Alexander Rossi, que não foi para o top 6. Você tem a Ed Caperton, que tem uma receita de oval muito forte. Tem Hélio Castro Neves brigando para o Drive to Five. Mas é claro que a performance do Alex Palou, ainda tem Dixon voador, tem Marcos Erikson, tem o bicampeão de Indianápolis, está com o Massato. Os ingredientes são muitos, são enormes para que a gente tenha uma grande corrida nesse final de semana. E não faltou drama. Além da luta pela pole, onde o Palou teve que esperar ver se o Rinos Vicken e o Félix Rosenkwishu ultrapassariam, porque foi pela ordem inversa das posições de sexto a primeiro para o Fast Six, para as quatro voltas rápidas de cada piloto, ainda houve o Last Chance, que é o formato atual do antigo Bump Day. Porque desta vez, e como também já aconteceu em 2022, tivemos mais carros do que vagas. Ano passado foram 35 para 33, o Charlie Kimball e o Arce Enerson, que se classificou esse ano direto, ficaram de fora. Esse ano, apenas um piloto ficaria fora. E na luta estavam três pilotos da Reyhal, os três titulares. O que é curioso, porque a Catherine Legge acertou só para a Indy 500 e ela classificou direto, metendo duas milhas por hora de vantagem sobre os seus três colegas de equipe, sendo que um deles foi pole no misto. Mas acerto de misto é uma coisa, acerto de oval é outra, e a Reyhal estava perdidinha, perdidinha em todos os treinos, perdidaça. Então foram para o Last Chance. O Christian Lundgaard, o Grand Reyhal e o Jack Harvey, mais o Novato e Stingray Robb. O Stingray Robb conseguiu a vaga e quase foi às lágrimas. O Christian Lundgaard passou. Aí ficou o drama. Vai entrar o Reyhal, vai entrar quem? Ou ele ou o Jack Harvey, ou ele ou o Jack Harvey. Jack Harvey pegou a última vaga. E o Grand Reyhal repetiu o pai, num dos escândalos de Indianápolis, onde o pai não conseguiu se classificar, porque tinha o seu Reyhal Hogan 001 em 93, que era o antigo True Sports, totalmente inconsistente. Um carro lento de curva, lento de reta, lento de tudo. Tal como a Penske faria em 1995, só que o grande detalhe é que a Penske, ela acabou prejudicada pela mudança da regra, ou pela proibição do famoso motor The Beast, o motor Mercedes que correu em 1994, e fez com que a equipe dominasse completamente a prova. A Penske achou que podia repetir em 1995 a receita do ano anterior. Se deu mal. O carro não tinha pressura dinâmica, era lento de tudo também. A equipe tentou tudo, buscando carros, reservas e outras escuderias. A própria Reyhal Hogan cedeu o carro ao Emerson Fittipaldi. A Pagan Racing cedeu o carro ao Anser Jr. e nem o Emerson e nem o Al Júnior se classificaram. E o Grand Reyhal já estava conformado em assistir a corrida Dark Bancada Hall de pijama, em casa pela televisão. Só que aí aconteceu o seguinte. Ontem, no penúltimo treino, porque hoje a pista não está aberta para atividade de pista, nessa terça-feira, não tem treino quarta, tem o Carb Day, que é o último treino. Então, na sessão livre realizada nessa segunda-feira, a Catherine Legge e o Stephen Wilson bateram na curva 1. Simbolaram num erro reconhecido da própria Catherine Legge. E o Stephen Wilson, que corre pela Dry and Rainbow with Q-Sick Motorsports, foi mandado para o hospital. E no hospital foi verificada uma fratura de vértebra. A 12ª vértebra torácica do piloto britânico, do irmão do falecido Justin Wilson, foi afetada. Então, os médicos recomendaram que o Stephen Wilson ficasse fora da corrida. A D.R.R. with Q-Sick fez uma coletiva e, para surpresa de ninguém, o Grand Ray Hall, que já tem a mão da pista, que estava lá treinando e não se classificou, vai alinhar com o carro 24. Vai largar de último. Provavelmente, a Catherine Legge fará acompanhar ele na última fila, porque esse carro que ela bateu certamente será substituído por um outro chassi. Então, não haverá a possibilidade de ela poder, de repente, largar da 10ª fila. Pode ser que, no grid definitivo, ela venha para a última fila e avancem de posição o Christian Lundgaard, o Stingray Robb e o Jack Raven. Certo é que o Grand Ray Hall largará da última posição com o carro 24. E os patrocinadores do Grand Ray Hall vão para o carro do Ryan Hunter Ray, o carro 23, que estava inscrito para a prova, que se classificou direto e estava sem patrocínio. Coisas da Fórmula Indy. O Ray Hall, defendendo uma outra escuderia, vai lutar por pontos no campeonato. A equipe Ray Hall Letham vai tentar sobreviver com o que tem. Tem aí dois dos seus três carros regulares, mais a sua inscrição extra de Indy 500 para brigar por bons resultados no domingo. Corrida de 200 voltas, de 500 milhas, todo mundo sabe, muito calcada na estratégia, naquela velha máxima de quem sobreviver às últimas 50 voltas. Tem chance de vitória, é escapar das bandeiras amarelas, é não tomar volta do líder, porque senão complica a corrida de cada piloto. E claro que dá para acreditar em vitória, independentemente da posição conquistada, tanto do Tony Canaan quanto do Hélio Castro Neves, que são pilotos cascudos, capazes. O Hélio em busca da quinta vitória, de se isolar como o maior vencedor da Indy 500. E o Tony Canaan de uma despedida digna. Ele que reforça a McLaren, que no ano que vem terá um piloto fazendo o Double Duty. Finalmente alguém falar do Double Duty depois de muito tempo. Kyle Larson vai correr pela McLaren em 2024, nesse carro aí, nessa vaga, que hoje é do Tony Canaan. Por falar em favoritos, é claro que vão perguntar, Matar, você tem algum favorito? Eu tenho, é o Alex Palou. E se não for ele, é algum piloto da ganasse. Embora eu acredite que a McLaren tem muita força para tentar ganhar essa corrida e corre por fora o Rinos Vick aí, que é um piloto muito capaz. E a Penske vem de Azaran, vem como a Azaran da corrida, não sei se tem essa questão do feminino, vem como o Azarão, tá? A Penske, então, vem como o Azarão. Andretti também vem como uma surpresa. E, claro, a gente não pode duvidar da capacidade do Hélio Castro Neves. Aí olharão, poxa, de um lado é o Romain Grosjean, do outro é o Caltorreta. Não interessa. O Hélio tem capacidade para jantar os dois logo na primeira volta e fazer uma corrida digna do grande piloto que ele sempre foi na Indy 500. Então, a sorte está lançada e a gente vai ter um domingo daqueles, né? Café da manhã com o grande prêmio de Mônaco de Fórmula 1. Almoço com o Indy 500. E lanche ou jantar, aí a preferência de cada um. Taurinos gostam de tudo. Café, almoço, lanche e janta. Então, a gente toma café com o Fórmula 1, almoça com a 500 mil de Indianápolis e janta com a NASCAR, com a Charlotte 600. A grande prova da NASCAR em quilometragem, mas não da categoria porque sabemos que esta primazia é das 500 mil de Daytona. Certo é que a Indy 500 aprova do Memorial Day que homenageia sempre os mortos de guerra nos Estados Unidos, cercada, mais uma vez, de grande expectativa e para mim a garácia é favorita e eu dou sem pestanejar o meu palpite. Palou vai vencer a Indy 500 e vai continuar na liderança do campeonato. Embora, evidentemente, este canal torça por Hélio Castro Neves e também por Tony Canan. Tá certo, gente? Então, acompanhe a Indy 500 e a gente vai ter a análise da corrida aqui no Amigo Por Hora com o Rodrigo Matar. Mais tarde, a gente vai falar de estocarem a corrida do Tarumã do último fim de semana e vamos dar cacetada nas petures nessa quarta-feira. Vai ter TBT quinta, Minis com História sexta-feira e segunda-feira resenha pós-GP de Mônaco de Fórmula 1, tudo aqui no Amigo Por Hora com o Rodrigo Matar. A gente se vê, pessoal. Um abraço e até o próximo vídeo inédito. Tchau, tchau. Tchau.